O conceito de sustentabilidade tornou-se indispensável nos debates e ações do poder público. Sua aplicação reduz os danos ambientais e melhora a qualidade de vida. O assunto foi tema de mais uma aula do curso Repórter do Futuro, realizada na Câmara Municipal. O desenvolvimento sustentável é uma das maiores preocupações do paulistano. Ela ficou demonstrada na consulta pública Você no Parlamento, realizada entre julho e setembro do ano passado pela Câmara Municipal. O tema mobilizou os estudantes de jornalismo, que participam do curso Repórter do Futuro. Para o historiador Maurício Bruenizi, os futuros jornalistas têm que estar preparados para lidar todos os dias com termos sustentabilidade. Isso vai ser pauta de muitas e muitas matérias sobre as políticas públicas na cidade. Não só as públicas, as privadas, as ações da sociedade civil, a qualidade de vida na cidade vai estar cada vez mais associado à sustentabilidade. Quer dizer, as políticas que levam à superação de um modelo de desenvolvimento equivocado, que gera a insustentabilidade. Então, isso vai estar na agenda do futuro próximo, ainda por muitos anos. O curso Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, é resultado da parceria entre a Câmara, a Oboré, Projetos Especiais de Comunicações de Artes e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Para essas participantes, o tema sustentabilidade precisa de mais atenção e comprometimento da sociedade. Eu acho que esse é um tema que vem crescendo bastante a discussão, vai ter a Rio 20 no Brasil. E eu acho que a gente precisa saber ter alguns indicadores e saber cobrir mais tecnicamente, porque senão fica muito blá, blá, blá. E a gente não sabe realmente como tratar desse assunto mais seriamente. Esses indicadores e a questão da sustentabilidade, eles estão em auge, assim, na sociedade. Então, você vê até mesmo no jornalismo um foco para isso, agora uma editoria de sustentabilidade, porque é uma preocupação da sociedade. Como o jornalista trabalha para a sociedade, isso é uma coisa muito importante. É importante que o jornalista tenha conhecimento disso, para que ele possa servir à sociedade nesse quesito de comunicação. Quem também acompanhou a palestra foi o vereador Francisco Chagas, do PT. Ele destacou o interesse da juventude em participar dos debates sobre assuntos da cidade. Ao contrário de muita gente que diz que a juventude não tem interesse em debater a política, isso demonstra exatamente o contrário, que a juventude não só tem interesse, mas também tem uma abordagem muito interessante. preocupada com os principais problemas da cidade, quer dizer, você ter uma cidade sustentada e sustentável significa uma corresponsabilidade muito grande de toda a sociedade organizada, significa ter um papel de liderança do poder público e significa uma esperança no futuro de que essa juventude, em se apropriando desse conhecimento desde cedo, possa oferecer, vamos dizer assim, condições muito melhores para a sociedade paulistana, para o Brasil, para todos aqueles que no futuro terão e dependerão de boas decisões, de iniciativas corretas. Obrigado. 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 Obrigado.